E salve galera, beleza? Bem-vindos a mais um vídeo do canal. E dessa vez, dando uma esfriada dos JRPGs, dos RPGs um pouco. Não fugindo, dando uma pequena esfriada. Vamos estar jogando aqui um Resident Evil Revelations. Eu tava pensando em trazer esse game pro canal faz um ano mais ou menos, e eu sempre adiava, 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 adiava. Aí eu falei, quer saber, agora que eu zerei o Chain of Decos, eu vou trazer esse jogo. Aí me deu essa vontade de jogar, e vamos estar zerando esse jogo no canal, galera, vambora. Eu vou estar postando um episódio por dia. Revelations, e vambora, mano. Que sorte que tá em português, né? Normalmente não está em PTBR. Eu não sabia que tava em PTBR quando eu comprei o jogo. Vou estar trazendo um episódio por dia, galera. Desse clássico. Vamos lá, opções. Não tem por que mexer nas opções, né? Deixa eu ver aqui. Áudio. Como é que tá o volume? Tá tudo no máximo. E ainda assim parece que tá meio baixinho o volume. Vamos lá. Não tem muito o que mexer. Campanha. Pra quem não conhece Revelations, o Revelations é um spin-off, que se passa, acho que no meio ali, antes do 5, um pouquinho. É antes do 5 porque a Jill tá no jogo, né? E a Jill desaparece depois do 5. Acho que ela é antes do 4, antes do 5, quando a BSAA é criada pra combater o bioterrorismo pelo mundo, né? E a gente tem a Jill no game, a gente tem o Chris, a gente tem um monte de personagens super bacanas que a Capcom desapareceu. Galera, eu vou jogar no normal, tá? Eu não vou arriscar jogar no Infernal, porque faz anos que eu não jogo esse jogo. Então, vambora. Esse é um dos meus Resident Evil favoritos. Ele tem tudo que um Resident Evil precisa ter. Ele tem o Survival Horror, ele tem uma história bacana, os personagens são muito bons. Ele se passa num navio bem foda e é bem claustrofóbico. E os inimigos desse jogo são um dos mais bem feitos de Resident Evil. O jogo é incrível, galera. Quem nunca jogou Revelations tá... tá moscando aí. Olha. Olha ela. A nossa cara Jill. A nossa... Donzela. Que nunca está em perigo. Ah, e o jogo tem representatividade. Olha o personagem gordo. A Capcom já fazia representatividade há muito tempo. Queen Zenobia é o nome do navio. Esse jogo é o sucesso de estar afastado. Traz-nos um jogo. Vamos encontrar um ponto de pão. Vamos encontrar um ponto de pão. Tinha um Nintendo que foi depois do Nintendo DS Nintendo Wii U Nintendo 3DS Esse jogo era exclusivo de um desses Nintendos Até que ele foi lançado pra PC Há uns anos depois Foi quando eu tive a oportunidade de jogá-lo E vou dizer pra vocês que é um dos melhores Resident Evil Assim como o Code Verônica Tem um espacinho no coração de todo fã Revelations também tem E ele nem faz parte da franquia principal É um spin-off Aê! Estamos sob controle da Jill Nossa, que mira rápida, cara Procure Chris Bom, os controles são bem simples, né? Genéricos A Jill mira normal com o mouse e atira Se apertar pra atirar ela da facada O espaço vira Eita, o navio tá... O navio tá batendo aqui O shift anda devagar Se soltar ela anda, ela corre Eu só tenho a pistola como arma Um sino Ah, não dá pra bater no sino? Caramba Tem uma corrente aqui Provavelmente a gente vai atirar na corrente, né? Os gráficos estão bem bonitos Pra um jogo de 2012, galera E um spin-off, né? E atirar o que, maluco? Nossa, olha essa ambientação, galera E nunca jogou um Revelations? Por favor, jogue Ou assiste aqui no canal, né? Se embora Oh, shit Ah, porque tá podre, né, Jill? Pelo amor de Deus, Jill Sandwich Por isso que tá cheirando carne Olha esse... Esse cara é alto pra porra, mano Ele é muito gordo, ele Olha a cara dele Ele parece o Kiko Vambora É o Kiko, mano Bye-bye Vambora Foi mal Minha péssima imitação do Kiko Ui, caralho Deu pra ver, né, galera? Eu não acho que nós estamos sozinhos Entrou aqui, mano Seja lá o que for o que passou Entrou aqui Isso não parece que é só água É, negócio viscoso da porra Ai, caramba Nossa É, esse aí O braço Nunca vi uma mutação Ah, eu já vi, Jill Jill, eu já vi uma mutação como essa Chama puberdade essa mutação aí Uberdade, virus Não tem poder O que significa Não tem elevador para nós Ok, aqui não dá pra passar por enquanto Não está funcionando Caramba Nada pra cá Nada pra cá Nada nesse armário Ó A erva verde Cadê o inventário? Como é que é o inventário? O jogo ainda não ensinou pra gente a se curar O jogo ainda não ensinou nada pra gente Ó, o tamanho do rato, galera Caraca Maluco O rato Caramba, cara A mãe do rato, cara A mãe do rato A mãe do rato ainda funciona aqui Quero Coca-Cola Ué, tem energia, mas não dá pra Quero uma Coca-Cola Beleza, vambora Opa Munição Ah Munição de pistola Vambora Nossa, mas que cozinha bagunçada Sabe por que que essa cozinha tá bagunçada, galera? Porque eles desligam o freeze à noite Quando você desliga o freeze à noite A cozinha fica assim O que que é isso aqui? Parker Eu tenho algo Eu acho que é uma arma Agora o que? Dê-me um minuto Ah, não Não é possível Não mete a mãe, não, Jill Isso Isso, personagem Então, não é Chris Primeiro inimigo Nossa, essa mira Essa mira tá exageradamente rápida, galera Caramba, mano Maluco Esse é um bom começo pra um Resident Evil É um bom começo Episódio 1, para as profundezas E, ó Globo News Essa lua e idêlico Mediterrânea Foi o site de uma das maiores maiores estruturas É levante de 11 anos Para terminar construindo o primeiro primeiro aquapólis A cidade do Terra Grigia Uma metropolis sustentável Operando em uma enorme solar energia matrix E equipada com as novas tecnologias Never before had solar energy been used to supply power to an entire city Never before had solar energy been used to supply power to an entire city The FBC The FBC The world's leading counter-bioterror organization Operating under the auspices of the US Was called in to direct efforts to contain the attack The BSAA A counter-bioterror NGO Which operates independently of the interests of any one country Went in as observers to assist the FBC Realizing the need for immediate and decisive action Supreme local headquarters issued the order to use the city's solar energy matrix on itself Media outlets around the world began to refer to the incident as the Terra Grigia Panic Following the incident The FBC announced it has successfully disbanded the terrorist group called Veltro It is now 2005 And a sense of calm and security is finally returning to the people But, as you can see The lost city of Terra Grigia remains inaccessible A silent and potent symbol of the threat that bioterror poses for people around the world Oh, there you are Ah, there you two are Oh Brian, you don't normally join the FBC Well, my doctor told me I need exercise I assume you both know that the FBC has cordoned off the entire area However, in the past few weeks, a number of mysterious carcasses have washed up I guess the FBC couldn't cover up a mess this big, huh? Anyone who knows what happened here is gonna put two and two together And that's why I've sent the BSAA in to investigate Did you pick up your new equipment from Quint? Yeah Genesis Something Is that his name? You didn't bother to read the manual, did you? No, I brought it with me Just in case I hope you read quickly Because you're gonna need it on your mission Yeah, yeah, I'm on it Haha, that guy Haha, that guy That guy Haha, that guy Haha, that guy This is a equipment that we use on the game To scan the amostras, right? Yeah Let's go Genesis Apelido de um bioscanner de alto nível sendo testado e desenvolvido pelo consórcio farmacêutico global Ele emite radiação sincrotrônica especial em um alvo para analisá-lo Análise viral É possível detectar e analisar até menores quantidades de vírus Produção de vacina É possível produzir vacina Oh, louco Detecção, radiação, blá, blá, blá Detecta objetos como balas, ervas, medicinas Ah, então eu acho o item escondido Legal Se um objeto detectável estiver perto indicado na área inferior direita do monitor se acenderá Beleza Que é isso, velho? Oh, eles rotearam do céu A pele é tão brilha Eu nunca vi algo assim Que pele? Que pele Que pele Que pele que tá Ah, tá É aqui que ela tava falando, não era ali Vamos lá Ah, tem mais um aqui do lado Beleza Essas massas de... De carne aqui, né Provavelmente devem ser... Eu tô pegando algo... De dentro Metal detectado Elas provavelmente devem ser o que... O que restou do ataque na cidade, né Que veio boiando pra praia Provavelmente Eu tenho algo... Ah, depois de enfiar a mão aí dentro era melhor você ter pego alguma coisa mesmo, né Se não tivesse pego também O que é isso? O que é isso? Se é uma mutação de engenheira... Isso poderia provar um link Eu vou fazer alguns testes nisso Continua com a investigação Ok, chefão Ok, chefão O'Brien Vamos catar umas munições aqui, galera Nossa, tem uns pedação de carne aqui, hein Ó Peraí, tem munição aqui também Oito Ah, tem uma erva bem aqui, ó Ih, caralho Ih, caralho Estou tentando achar isso Não se preocupe É honesto Maluco Ele comeu o gordão É carne pra vida inteira Caraca, mano Depois do Raccoon City Isso deve ser uma camada de cake Eu acho Então, por que você quitou o FBC por esse outfit? Eu queria ficar mais envolvido Eu queria lutar Eu vejo que vocês dois estão bem Continua com a investigação Mas proceda com extrema consciência Ok, cadê o chefão? Tá onde? Ah, tá ali no meio Não quero abrir Parece que algo está bloqueando Por que que tá bloqueando a minha porta? Provavelmente eu vou ter que dar a volta pra abrir isso aqui Vamos procurar mais amostras aqui Antes de vazar daqui, galera Eu chequei o outro lado Vamos checar o outro lado Ah, tem uma amostra ali em cima O que mais que tem? Opa! Alguém já pilhou tudo Ah, deve ser... Devem ser os cariocas que pilharam isso aí Porque... Toda vez que tomba caminhão da cerveja Os caras pilham tudo Isso aqui eu já analisei? Já, já Acho que é só vazar agora, né? Vamos lá pra frente Tem um caminho ali O que que aqui não abre? O que que tá segurando a porta aqui? O que que será que eu faço aqui pra abrir? Hum, aquilo ali vai acordar Provavelmente Ah Eu tô com vontade de atirar no... Ah, vai embora, vai Vontade de atirar no corvo, cara Opa Caramba, explodiu Ah, esse soro Deve ter rupturado do gás Jesus, que um amostro Caramba, explodiu na minha cara, mano Uma granada Ok Ah, tem alguma coisa secreta aqui, galera Tinha uma parada aqui, ó. Vamos pegar aquilo ali. Opa! Marca de mão. Ok, eu achei a marca de mão e é isso. Mais munição de pistola. Beleza. Parece que o jogo quer que eu fique com a pistola pra sempre. Opa! O que tem aqui? Ah, tem uma... Deu 100%. Mas peraí, tem alguma coisa aqui. Ah... Hum, adquirir a taxa 100% me dá um item de vida. Beleza. Beleza. Ali embaixo do mapa tem as píbulas pra gente se curar. Então... É isso que a gente vai precisar fazer durante o jogo pra conseguir cura na maior parte do tempo. Além de, é claro, catar ervas e tudo mais. Eu não vim aqui em cima, né? Vamos vim aqui. Ah, nem precisava vim aqui porque a gente já escaneou tudo. Vamos vazar. Como é que eu abro? Ai, carai! Que susto, mano. Morreu. Caramba! Como que esse bicho saiu daqui se não tem espaço? E eu, hein? Vambora. Ai, caramba, mano. Ai, caramba, mano. Não tem os sinais de infecção viril. E eu acredito que não é uma coincidência. Eles vim por o bloco da FPC. Bem, nós fizemos o que podemos. Agora, esperamos que os resultados voltem da HQ. Ah? É a linha de emergência. Sim, é eu. Ah? O que? O que? O que? O que? O que? Como? Não estamos certos. Eu enviaste as suas últimas coordenadas conhecidas para seus terminais. O Chris era o parceiro da Jill e a Jessica era a parceira do Bob. Eu pensava que eles estavam nas montanhas, procurando o Feltro. Mas, julgando da sua posição, eles devem estar... Em um navio. Eu vou voltar ao HQ. Preciso de procurar e rescatar. Vocês dois serão meus olhos lá. Sim, senhor. Ok, tudo ranking S. Vambora. Parece que eu não estou tão mal assim, né? Não tem autosave. Vamos salvar aqui. Agora eles chegam no Queen Zenobia. Eu espero que não. Ei, ninguém está dizendo que o Chris está morto. Tudo bem. Então vamos encontrar eles já. Você ouviu isso? Foi isso o lock? Eu vou ver. Eu vou ver. Eu vou ver o que eu posso encontrar aqui. Copiei isso. Eu vou radioar você se eu pegar o Chris. Vamos analisar tudo que a gente encontrar aqui. Vamos analisar tudo que a gente encontrar aqui. Essa coisa tem muitas similidades com os corpos na praia. Nossa, tem tanta coisa aqui dentro, cara. Dessa sala aqui. Vamos lá. Munição de pistola. Quem aqui? Bob? O que? O que? O que? Ele acha que é a parceira dele, a... A Jessica, mas não é não. Nossa, quanta munição, cara. Nossa, quanta munição, jogo. Eu só queria escanear um pouquinho. Lembrar de usar isso aqui nos corredores para poder pegar itens, galera. Ó, peraí. Pera, 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 pera. Aqui em cima tem alguma coisa? Uai. Olha, tá... Opa. Não, peraí. Que estranho. É... É aqui, não é? Ah, beleza. Provavelmente é aquilo ali que tá piscando ali. Nossa, peraí. Descer não dá. Vamos continuar aqui no mesmo andar, a primeira? Ah, tá fechado. Chris! Chris! Vamos lá, diga algo! Claro que não é o Chris. Beleza, procure a chave. Beleza, procure a chave. Mais um item encontrado. Mais munição de pistola Eu vou ter que lembrar onde tá cada munição do jogo Pra gente poder pegar elas E usar quando precisar Olha lá O jogo me dá munição pra caramba Eu acho que não tem mais nada aqui Não tá fazendo mais barulho Ah, mano Com certeza vai ter inimigo nesse banheiro aqui Ai, 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 ai Toma Ah, droga Não Chuta, Jill Vem pra cá Morreu Caramba, cara Dei mole, galera Tô destreinado Vamos voltar Vamos pegar uma muniçãozinha aqui Cinco Já encheu, não encheu? Não, peraí Tem mais aqui Vamos pegar Acho que agora encheu Vambora Eu me esqueci Que a Jill pode dar um chute Mas eu preciso acertar O timing correto Que o inimigo fica tonto É difícil acertar, mano Beleza Muniçãozinha Munição de pistola O jogo tá me dando tanta coisa, cara Tô com medo Não, peraí Mais uma tranca Ih Uma donzela em perigo Nossa Nossa Matou a mulher Coitada Coitada, cara Ok Caramba! Gil, o que está acontecendo? Eu encontrei um sobrevivente. A B.O.W. tem ela, mas. Quem é ela? Eu ainda estou tentando juntar isso. Vamos analisar a sala inteira, que deve ter item aqui, com certeza. Já que a gente gastou munição, vamos pegar tudo que a gente tem aqui. Analisar os cocôs no chão, né? Já foi os dois... Ih, o jogo me roubou, hein? O jogo me assaltou. Olha, mais uma mão. Outra marca de mão. Igual a que a gente achou... Nos outros lugares lá. No começo. Vamos lá. Chave da área da tripulação. Quem é você, minha filha? Parker, eu não consegui encontrar nada sobre a mulher. Mas eu encontrei uma chave. Vamos experimentar. Eu te conheço na sala de chave da Chris. Até lá. A única coisa que eu posso saber sobre ela é que ela tem um peitão, né? Ela não é da tripulação. Peitão grandão desse. Vamos vazar daqui. Eu abri aqui. Oh, não tinha aberto aqui. A gente carrega tão pouco... Oi, caralho. Morreu, otário. A gente carrega tão pouca munição... Que... Não dá pra catar as coisas, né? E ficar voltando e pegando... As coisas que ficam pra trás. É chato. O começo é assim mesmo. Talvez a gente tenha uma expansão de inventário. Talvez não, né? Como certeza vai ter. Expansão de inventário e a gente vai... Ter mais espaço. Isso aqui é a lavanderia. Uma granada. Ai! Filho da mãe. Ai! Morreu. Tô pegando o jeito, galera. A gente demora a pegar o jeito... Porque a gente não tá acostumado com a movimentação dos inimigos, né? Mais uma granada. Mas aí a gente vai pegando o jeito aos pouquinhos. Aê! 100%. Conseguimos... Conseguimos ganhar uma cura adicional com 100% de escaneamento. Vambora. Aqui não dá pra abrir. Aqui é a chave da âncora. Ih! Ih! Volta. E aí? Ele sai daqui? Tipo, ele vem atrás de mim? Nossa, mano. Olha isso! Chutão! Nossa! Aprendi, galera. Fazer o chutão. E a erva a gente usa no tab, hein? Vocês viram? O jogo colocou esse cara do meu ladinho de propósito, não foi? O que vocês acham? Eu acho que foi de propósito pra eu poder perder vida e usar a erva. O jogo colocou esse cara do meu ladinho. Não, eu acho que foi de propósito. 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 pra fazer aqui. Ih, caralho. Tudo saindo debaixo da cama. É que pode. Uai, tá me vendo não? Nada na escada. Escadas são sempre momentos do jogo. Eu acredito que tenho pouca experiência em, sei lá, eu não entendo muito de programação. Mas acho que inimigo em escada é ruim, né? Aí ninguém coloca inimigo em escada quando eles estão fazendo um jogo, porque é ruim de jogar, ruim de fazer. Ih, caralho, gordo, foda-puta. Pô, me assustou, mano. O Bola 7 me assustou, o Kiko. Chris! O que é isso? Um boneco. Porra. Oh, ótimo. Oh, chique. É uma caixa. Não consegui ler o que estava escrito ali. Parecia latim, alguma coisa antiga naquela bandeira ali dos terroristas. É hora que você aprende a verdade. E aí, galera. Terminamos o primeiro episódio. Para as profundezas. Caramba. Bom, eu vou salvar aqui e vou encerrar por aqui, galera. Muito obrigado por terem assistido e até o próximo vídeo. Falou.